Me dê notícias de você Eu gosto um pouco de chorar A gente quase não se vê Me deu vontade de lembrar Me leve um pouco com você Eu gosto de qualquer lugar A gente pode se entender E não saber o que falar Seria um acontecimento Mas lógico que você some O dia em que seu pensamento me chamou Eu chamo o seu apartamento Não mora ninguém com esse nome Que linda cantina do vento Já passou A gente quase não se vê Eu só queria me lembrar Me dê notícias de você Me deu vontade de voltar Eu só queria me lembrar Eu só queria me lembrar